Fala pessoal, aqui é o GCV para mais uma análise do patch, agora o patch 10.5 Antes de começar, queria só relembrar que esse vídeo está sendo gravado ao vivo na minha stream na Twitch Junto da análise do patch, que vocês viram que eu já estou aí na segunda desse retorno Eu quero voltar com alguns outros quadros para o YouTube Porém, o YouTube não é necessariamente meu foco, ele é mais secundário para a minha stream Já que mesmo a minha stream já é meio secundária para o meu trabalho como caster Então é uma coisa que eu faço para ir tentando sentir o que o público gosta, o que o público quer saber do que eu posso falar Então eu estou trabalhando mais ou menos com metas da stream, de subs, para poder produzir esse conteúdo E trazer vídeos também para o YouTube, coisas que demandam um pouquinho mais de tempo, que demandam um pouquinho mais de trabalho Coisas que são mais elaboradas, eu acho que fica mais legal de trabalhar dessa forma Então eu vou sempre deixar meus links aqui na descrição do vídeo É só vocês seguirem, ficarem por dentro, ficarem ligados que as stream estão rolando Jogando rankings, jogando alguns outros jogos também Então algumas coisas que a gente pode se divertir e falar sobre LOL lá também a qualquer momento Começar esse vídeo aqui agora Esse começo aqui é sempre breve, né? Os buffs, os nerfs e algumas novidades de skins Vamos passar rapidamente por isso aqui Vamos lá, campeões Alistar, ganhando 25 de vida base O tempo de recarga dos acúmulos Ele pode receber novos acúmulos imediatamente Bom Essa é a passiva A passiva, cara, eu acho que isso não vai fazer tanta diferença Porque ele ainda não vai poder ativar Mas ele já vai poder acumular Eu acho que é só para você não perder alguns stacks no meio do caminho Você ganhar 25 de vida base para um suporte tank É uma coisa que eu considero de certa forma relevante O Alistar, ele entra os suportes que estão aparecendo Como, por exemplo, Brown Tankente Agora Trash Até Blitz Nautilus, Leona O Alistar, ele é um suporte que ele faz as mesmas coisas Mas ele comparado com outros Como Brown, Leona E Nautilus, por exemplo Tankente também, que são muito resistentes Ele estava muito abaixo Então ele estava mais uma função de iniciador Sendo frágil E só conseguindo ser muito resistente com o ultimate Então eu acho que isso ajuda ele um pouquinho Principalmente para a fase de rotas Para ele poder trocar Para ele poder realmente ter pressão Na fase de rotas Coisa que eu acho que ele tinha perdido um pouquinho Que para mim já foi uma grande força dele Eu já não acho que ele estava mais assim tão forte Então é legal É pouca coisa, mas é legal O Amumu Como até está explicado aqui Eles estão só revertendo Parte do fortalecimento Que ele recebeu no 10.4 O tempo de recarga no nível 1 Ele tinha ido de 180 para 130 Se não me engano Então Tentando achar um meio termo Porém no nível 3 Permanece os 100 segundos Nível 3 para um caçador Demora muito para chegar Nível 16 Às vezes nem chega Então para o caçador Você trabalha mais nesses dois níveis 6 e 11 É o jogo inteiro Praticamente É muito difícil chegar no nível 16 Então a gente está falando de um nerf Até considerável Para o Amumu Em tempo de recarga Por mais que a build Com Titã e tudo mais Você vá ter um tempo de recarga É um nerfzinho considerável Apesar de que o Amumu Nem apareceu competitivamente Nem sei se em solo que Ele estava ganhando tanto Eu não cheguei a ver Não sei se precisava Talvez nos elos menores Ele tenha ficado um pouco dominante Às vezes Essas alterações são para isso Para o bardo Dando adicionar a cada 5 sinos seduzidos O que é interessante Que o bardo Ele estava sendo cogitado Nesse último patch Como um counter Para Para os suportes tanques Normalmente os suportes magos Eles aparecem como counters Para os suportes tanques E o bardo Ele era uma opção viável Dentre esses magos Junto com a karma Acho que a karma Talvez sendo um pouquinho mais forte E a gente não tem tantos outros Suportes magos Que aparecem Que tem força Para jogar Então Para mim é estranho Ver um nerf No bardo Sendo que ele estava aparecendo Como uma força Para jogar contra esses caras E Até que é um nerf Acho que De certa forma Considerável Um pouquinho De diferença de dano Também acho que ele dava muito dano Mas Como ele estava aparecendo Justamente Para counterar o meta E perder força Talvez tire ele realmente do jogo Blitzcrank Menos 3 de armadura base É pouco Mas influencia Principalmente na fase de rotas Realmente o Blitz Ele estava Iniciando como um campeão Bem resistente Eu acho Vários suportes Eles tem algumas mecânicas Que você pode usar Para trocar com o AD adversário O Blitz Ele não tinha tanta O Blitz Ele erra o puxão Ele Ele fica muito vulnerável Ele apanha demais A fase de rotas Então Ele era um campeão Que para mim Ele ainda é Ele tem muito essa cara Do risco grande Recompensa grande É muito arriscado Você jogar De Blitz Você escolher o Blitz Você dá um puxão Você está se arriscando Se você errar Você vai ser punido Se você acertar Perfeito Mas se você errar Você vai ser punido Então É É um enfraquecimento Que talvez até seja Bem relevante Para o Blitz Que ele ainda estava Meio pontual Apesar de como eu até falei No Around LCK Que O Blitz Ele estava aparecendo Forte lá Counter de Thresh Tudo mais Então talvez Olharam isso E resolveram O Nerfile geral Se é belou A gente não viu Tanto essa presença Graves Ganhando resistência Mágica Inicial E resistência Mágica Também por nível Ok Fim da linha O Q Custo de mana Reduzido Em todos os níveis E o tempo Checarga Reduzido Também Em todos os níveis Um segundo Por nível Bom Essa parte De ganhar resistência Mágica Não é Para a função dele É para quando Ele vai gancar Uma rota Vai gancar O meio Vai gancar Uma rota Inferior Que as vezes Dá o suporte Sem dono mágico Ele pode ser Um pouquinho Mais resistente O problema do Graves É que o alcance dele É muito curto Ele é um campeão De alcance Como caçador Sim Mas isso conta Para a selva Que você consegue Trabalhar Numa distância mínima Dos campos Ele empurra os campos Então para a selva Perfeito Para você gancar Uma rota O alcance dele É muito curto Praticamente Não conta muito Esse alcance Ele muitas vezes Vai trabalhar Muito próximo Do adversário Para conseguir causar Todo o dano Que ele quer Enquanto Você ganhar Atributos defensivos É bom Mais por esse crescimento Um pouquinho elevado Conforme você for Subindo de nível O fim da linha Tendo o tempo O custo de mana Reduzido O tempo de checaro Reduzido O tempo de checaro Eu acho que é bem pouco Quase relevante A mana é um pouquinho Mais relevante Para ele conseguir Trabalhar melhor Mas eu não sei Eu já joguei de Graves Selva Faz tempo que eu não jogo Claro Mas eu não me lembro De sentir falta de mana Então eu não sei O quão relevante É você tirar esses 20 de mana No nível 5 É pouquinha coisa Não sei se o Graves Vai aparecer Só por conta disso Ainda mais Num meta Num patch Que chama Os tanques Ele pune bem Esses campeões Sim Se tiver muitos Tanques na selva Ele joga bem Contra esses campeões Sim Mas eu acho que Talvez o Graves Ele era um campeão De alguns patches Atrás Quando tava rolando Lissin Elise Esse tipo de coisa Acho que ele encaixaria Bem Ele pode ser um pocket Ainda Não acho que ele tá Totalmente descartável Mas É Acho que Aos poucos O Graves pode Vir chegando Não sei Não diria que vai ser O power pick do patch Ainda Vejo Ainda Lissin Próprio Sejuani Acho que são Mais relevantes Vamos descer aqui Kaiça Multiplicador do poder de habilidade Do que reduzido Bom Vamos ler a mudança Multiplicador de dano Do poder de habilidade reduzido Conforme a gente leu acima E o aprimoramento Doze projéteis Isso aqui É um aprimoramento Isso aqui é bem forte Porque quando você evolui Ele sai a dez tirinhos Agora são doze É Vinte por cento a mais O que teoricamente É vinte por cento a mais Também De dano Então é bastante coisa Pra Kaiça A build atual Ela conta com poder de habilidade Se você for aprimorar As três habilidades Se você fizer a Muramana Que pra mim É a melhor build atual Então lá Pro late game O que poderia ficar Um pouquinho forte demais Ou talvez já pensando Numa Kaiça Fazendo tudo Pra poder de habilidade Entretanto Não acho que isso aqui É tão relevante Enquanto isso aqui É bem relevante O que ela perdeu Tanto faz O que ela ganhou Ajuda muito O W Bastante mudança O dano Básico Ele foi aumentado Em dez por nível O multiplicador Que era com menos Poder de habilidade E mais DDA Virou Mais poder de habilidade E menos DDA Aqui é só um equilíbrio Pra maneira Com que eles querem Que o W funcione Que não é Pra realmente Ter essa build Talvez híbrida Aí da Kaiça Então eles estão colocando Mais poder de habilidade Aqui e reduzindo um pouco Aqui pra build De AP não ficar tão forte Aí o aprimoramento Que ele reembolsa 50% do tempo De checarga De atingir campeões Ele reembolsa 70% É muita coisa É por isso que ela se torna Tão forte também Com o W aprimorado Agora ainda mais forte Então acho que eles Querem favorecer mesmo Essa build De Muramana Guinso E fecha com Dente de Nashor Que deixa a Kaiça Dividida Entre o AP e o AD Uma campeã híbrida mesmo Um dano híbrido Sendo Aspas Um atirador Claro que esse dano Não é híbrido o jogo inteiro O dano ele passa a ser Mais híbrido Quer dizer A maneira com que ela Build é mais híbrida O dano mágico É dessa habilidade mesmo Porém Acho que é essa a ideia Tem um atirador Que ainda causa dano mágico Já que A gente talvez Precisa um pouco disso Num meta com Tanta armadura Acho que é legal Interessante Não acho que isso ainda Vai fazer a Kaiça voltar Porque pra mim O problema dela São os tempos Que ela precisa De jogo É muito difícil Você escalar ela Muito difícil Você jogar o world Dela com essa build Porém Vou voltar um pouquinho Porque eu tô Não vai e volta aqui Se a gente tem Uma botlane A gente tem Aparecendo botlane Tipo Brown e EZ A gente viu Se não me engano No CBLOL A FURIA Jogando o damage Pro mapa E deixando a Zaya Sozinha Eu acho que a Zaya Ela se vira melhor Que a Kaiça Claro a partir do nível 6 Mas isso rolou muito Antes do nível 6 Então uma Kaiça Que consiga farmar solo Contra um Brown e EZ Coisa que talvez Qualquer DC Consiga fazer Ela escala mais rápido Ela escala mais rápido Escalar nível É importante Escalar item É importante Se jogando contra um EZ Você não precisa Se preocupar tanto Com os primeiros Bys Porque ele também Vai comprar uma lágrima Da deusa Então acho que a gente Tá vendo uma possibilidade Sim na verdade Da Kaiça Aparecer levemente Não acho que ela vai ser Talvez a prioridade Que ela já foi Kaiça Gente eu Não sei se o boneco Não é competitivo Frequência de recebimento De Orbs Aumentada constantemente Depois de 5 minutos Sendo padronizado aos 13 Então acho que um pouquinho Mais cedo Pra ele poder evoluir Mais cedo Já que as vezes Ele fica muito difícil De evoluir Também acho que é bem Confuso e bem complexo E o alcance da lâmina A redução de velocidade De decadente 70% Tá bom Não vai chegar competitivo Não virou competitivo Vamos lá Lissandra O que? Aproveitando um pouquinho Mais o poder de habilidade Isso que eu acho que é importante Porque cara Pra mim a Lissandra Ela é uma das campeãs Que como um mago É o que mais falta dano Falta você ter uma habilidade Não uma habilidade de dano Mas falta você dar dano Porque a Lissandra Ela tem 4 habilidades de dano Ela tem 2 controles de grupo Hard E ela tem uma lentidão Você chega no cara Você tem seus itens Você tem tudo Você larga tudo no cara E ele sai andando E ele não morre E tipo Eu não tô falando de Sei lá Ah um warning Não As vezes você larga tudo Num ADC No momento e vem do jogo Ele sai fora Ele cura E vai embora Então tipo Eu não acho que é pra isso acontecer Falta dano realmente Pra Lissandra Ela não tem que virar uma assassina Com o kit dela No kit que ela tem Se ela virar uma assassina Quebrou o jogo Mas eu acho que falta um pouquinho De dano sim Tanto que o protobelt Ajuda ela bastante Pra dar esse dano extra Pra aproximar ela Eu acho que o O problema dela É esse E se você fizer uma build de AP Ela fica muito ruim Se você fizer sei lá Luden e Rabadon Ela fica muito ruim Então Sei lá Sempre sinto que a Lissandra não dá dano Nico Nossa senhora Ai que perigo Perigo que é Buffar Nico Vamos lá Crescimento de velocidade De ataque aumentado Multiplicador Vamos jogar de Nico AD Olha lá Melhorando o multiplicador De poder de habilidade A Nico Eu não acho que ela é uma campeã Que ela faltava muito dano Mas como ela só tem duas habilidades De dano E a ult Que é um close range Eu acho que o long range Dela é muito difícil de trabalhar Vamos lá E a ult O escudo aumentado E mais poder de habilidade Pra É mais escudo baseado No poder de habilidade Cara Tanto que ela vai viver Com build de AP Dando esse negócio Cara Eu vou falar na moral Velho Isso pra mim Acho que traz a Nico de volta Cara Você tem mais velocidade de ataque Você coloca um GLPzinho nela Bicho GLP Colô na ult Com escudo Ela não precisa de geninho Sei lá Forte Achei forte Bastante coisa Acho que a questão da Nico É mais se o meta Permite que ela apareça Mas eu acho que sim Você jogar contra campeões De close range Traz a Nico Eu tava até falando Na LCK O Kennen tá aparecendo E o Kennen Pra mim parece a Nico Por conta da ult É em volta deles Tem controle de grupo Dano mágico Um ataque básico Relevante Eu acho que a Nico Pode aparecer sim Com esse buff Orne Vamos lá Passiva Dano de ativação Nerf Graças a Deus Menos dano Da vida máxima Do alvo Aprimoramentos Pra si mesmo Subiu de nível 13 Aprimoramentos Pra aliados Subiu Bom Isso aqui Qual que é a relevância disso? Bom Claro Menos dano A princípio Não é muito Porque é 2 a 2,5 É pouca coisa Porém Você demorar um nível A mais pra aprimorar os itens Já começa a ser mais relevante Porque A gente viu um jogo No CBLOL Se não me engano Furi Kabum Que a Fúria tava pressionando Muito a Kabum E a hora que o Orne Começa a aprimorar os itens O jogo vira Então Você ter essa mecânica De demorar um pouquinho mais Pra aprimorar os itens Que cara Os aprimoramentos Eles são muito fortes É muita coisa As vezes você tá no primeiro item E o Orne chega e aprimora teu item Ou você tá com um item em meio E o cara tá lá Plá, plá, plá Triforce dobrada Tá ligado? E isso é muito Eficiente em ouro É muito atributo Que você ganha Então Atrasar um pouquinho Talvez ajude a você ter o counterplay do Orne Que é o que? Acelerar o jogo Você acelera tudo Você deixa ele atrás em nível Você joga pra cima dele E Por conta disso Você não deixa ele aprimorar os itens E virar o jogo nessa hora Porque se ele chega nisso Normalmente ele vira o jogo É muito forte Quando ele aprimora os itens Ramos Tiraram parte do poder Que era da velocidade de ataque Caramba Eu nem vi o Ramos A gente devia até jogar de Ramos Que eu nem vi ele aparecer E já tiraram também Sete Vamos nerfar o set Vamos lá Bom Menos armadura Menos regeneração de vida Menos crescimento de regeneração de vida E o R Hora do show Um segundo no alvo Duração de redução da velocidade Um segundo no alvo Em todos os inimigos Então menos meio segundo De redução na velocidade E correção de bug Não vai fazer o set Para de aparecer Já digo agora Não deixa ele fora do jogo Ajuda o que? Eu acho que você tirar Quatro de armadura Ajuda você Ele a ter mais fraqueza Contra alguns campeões De dano físico na rota Ele já não estava tão forte assim Contra Renekton Então talvez o Renekton Se torne mesmo O counter do set E quanto outros Talvez de dano físico Chutando alguns Que basicamente não aparecem Mas Irelia O Atrox que aparece Eu acho que são escolhas Que podem Começar a tirar o set Dessa dominância Que ele está na rota superior Mas tem que ser nerfado Tem que ser nerfado Nerfa mesmo Se vir Gente Não é possível que nerfara se vir É Mas é possível Vamos voltar na se vir Lâmina Boomerang Reduzido nos últimos níveis Agora Multiplicava com dano de ataque E poder de habilidade Poder de habilidade Não tem mesmo Na verdade é um buff E multiplica mais Com dano de ataque Então tá bom Ele perde dano básico Mas ele ganha mais Baseado no dano de ataque Principalmente nos últimos níveis Que é onde também Ele perdeu força Básica Mas ele vai ganhar Do dano de ataque Isso O que que acontece Significa que No early game Vai estar muito próximo A gente está falando de 20 de dano a menos básico E 20 de dano básico Com dano de ataque total Você subir 0,2 Você está um pouquinho acima E ela escala melhor no jogo Então é porque Realmente ficar mais forte Durante o mid late game E o R na caçada Velocidade de movimento mínimo Agora 20% 20,25,30 Tá bom É Não acho que isso vai trazer A Sivir pro jogo O problema da Sivir também É que assim Na verdade Qual que é a parada da Sivir A Sivir quando você tem Um meta de tank Um meta de engage Esse meta que a gente está jogando Com mais linha de frente Ela é muito forte Porque Ela só precisa de um cara Pra bater E ela vai bater E teoricamente Se tudo der certo Vai ricochetear nos adversários Então ela não precisa Ficar batendo Na backline Ela vai bater na linha de frente E vai torcer Pra ir caminhando Em todo mundo E a URT vai fazer Ela ter uma iniciação melhor Então assim Eu acho que o buff Ajuda Mas não é o que faria Ela aparecer Ela pode aparecer Por conta do meta E até porque A gente está num momento Que os atiradores Não tem muitos É a FELIUS A FELIUS é forte E aí quem mais? Né? MF Ok Quem que é forte Assim? Forte, forte EZ Entendeu? Não tem tanta coisa Assim Então talvez A FELIUS pode tomar Um espacinho Sona Mais dano de ataque Mais crescimento De dano de ataque E velocidade de movimento Das canções Eita nois Mas que que é isso? Buff na Sona Jogar um Duco Dudu Cara Aqui é bem nítido A Sona Funciona como? Você usa as skills E dá um ataque básico No cara Com a passiva Você vai ter mais dano Vai evoluir melhor Seu dano de ataque E o E Vai fazer você conseguir Quer dizer Você usa o E Aproxima do cara Dá-lhe dano Ou você usa o Q Bate nele E dá o E pra sair E reduzir a chance Do cara de trocar Então Esse buff No E É bem legal Também pra Pra ajudar Todo esse kit Aqui né Pra tudo isso aqui Legal Competitiva É Acho que não Ela pode punir Um tankente Assim Pode Pode aparecer Pra punir um brown Seria interessante Mas acho que ainda É bem fraquinha Mudança e conjuração De habilidade Fora do alcance Tanto faz Campeões na selva Olha lá Dando demorragia Do Darius Aventada contra monstros Dando ascensão Nas trevas Contra monstros Também aumentado Limite de dano mágico Choque do Marqueiro Contra dano campeões Aumentado O que é legal Eu até falei Na outra análise Do patch 10.4 Não é só você Aumentar dano Contra monstros Ou dar dano Contra monstros Pra um campeão Que ele vai virar caçador Não é assim que funciona Não viraram caçadores Não chegaram competitivamente Só no Q Eu vi bastante bandidários Mas não acho Que ele chegaria competitivo E Não acho que é assim Que você vai mudar A função de um campeão O design da selva É complicado A maneira com que o campeão Tem que ser feito Tudo que ele tem que ter Não é fácil Qualquer um Qualquer hora Que vira caçador Acho que deu pra entender Isso nesse último patch É claro que essas mudanças São relevantes Você ter campeões Com mais dano A monstros Faz com que na rota Ele consiga ser mais impactante A hora que ele for matar Um campo da selva O Nari Ele começou a aparecer mais Ele tá dando mais dano No dragão Ajudou Então a mudança dele Que teoricamente Era pra selva Mas é pra outras coisas Que isso acaba aparecendo Não deixou De ser top laner Ele continua sendo top laner Mas com mais dano A monstros Importância da rota superior Que isso? Gente Agora estou chocado Isso aqui Não era pra existir assim Caramba Quanta coisa, cara Sabe por que Sabe por que O que eu vou te falar Sempre que desbalanceiam Torres pelo mapa O jogo dá umas viradas Então Qual que é A primeira coisa Que eu penso aqui O ouro por barricada De 120 para 160 Você joga dois Dois caras no top E um cara no bot Mano Você tem dois caras no bot Até hoje Pra que Pro dragão Beleza Responderam a minha pergunta Então não precisava ir tão longe Você pode grivar um dragão Pra ganhar 40 de ouro a mais Por barricada Você pode jogar Um ADC com um TP No top E resetar na hora certa E ainda disputar esse dragão Você pode fazer O primeiro dragão Bem cedinho E jogar seu ADC Pro top Isso aqui Cara Você ter diferença De ouro Por rota É muito relevante A gente já teve Diferença de resistência Em torre por rota Não é legal O meta muda Não é tão bom assim Aí vocês estão falando o que? Agora a barricada Ela vai sofrer 17% De dano reduzido De ataques De campeões A distância Cara 17% é pouco Não é grandes coisas Você coloca um suporte Lá Um tankente De demolir Você coloca um afelhos Eles vão bater nessa torre E vão bater quase igual Então Cuidado Cuidado Isso aqui é bastante coisa Isso aqui vai mudar No solo kiwi? Não Até a gente ver O 10.5 No competitivo Isso aqui Não vai fazer quase diferença A gente vai ver No solo kiwi o que? O top laner Tendo mais capacidade De desnobolar A gente vai ver Um cara que está ganhando top Chegando ainda mais forte Nos níveis iniciais Aí vocês vão falar o que? Ah 40 de ouro é pouco É pouco Concordo Mas a gente está falando De uma diferença De 40 até 200 de ouro a mais Por barricada É mais Questãozinha Pequenas De snowball Armadura Também Vamos lá Armadura E RM Residência mágica Da torre exterior Que a torre exterior É a única que tem barricada Então Ele foi Ele foi aumentado No começo E reduzido No final Com 0 a 4 Barricadas destruídas Então essa é com 0 Essa é com 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Então foi reduzida Armadura Na verdade Bastante Reduzida Aí ó Quanto mais Campeão inimigo Tiver Mais existente Vai ser Mas a gente está falando De 10 de aumento Que não compensa Isso aqui Olha Eu vou dizer Que É É bastante Coisa Isso aqui Tudo Como eu falei Eu acho Assim né Agora o bot Vai passar pro top Talvez não seja Tudo isso Mas vai ter mudança De como a gente Vê o mapa Pela rota superior Da mais ouro Isso aqui Também vai complicar Muito pra gente Que faz estatística Porque a barricada No topo Dando ouro Diferente Vai ser mais chato Calcular Beleza Espada do rei Ataques básicos Causa dano físico Adicional Contato equivalente A 8% Da vida atual Para campeões A distância E 12% Da vida atual Para campeões Corpo a corpo Então na verdade É A única coisa Que mudou É 4% a mais Para campeões Corpo a corpo Orne Também vale as mudanças Para evolução Então é pra ajudar Os campeões De corpo a corpo Que fazem a espada Do rei ADC Mesma coisa Hydra Mais roubo de vida Mais raio Defeito ativo O ponto central A frente do usuário Alcança Até que vai até 200 Foi mal Rengar Nem sei porque Isso muda pro Rengar Ele bate atrás Não sei Bom Mais roubo de vida Mas isso aqui É um atributo importante Pro item O que eu sinto É que assim A diferença pra mim Da raivosa E da titânica Pra mim sempre foi uma A titânica dá mais vida E a raivosa Dá roubo de vida Só que roubo de vida Talvez não tava compensando Tanto A gente tava falando De um meta mais resistente Você ganha mais vida A maior parte das vezes Parecia melhor As vezes pra Fiora Era raivosa Às vezes em alguns campeões Você faria raivosa Mas Eu acho que é legal Esse item ter um buff Eu acho que ele Aos poucos Ele tava ficando mais fraco Do que a outra oportunidade A outra opção Que é a hidra titânica E o que a titânica tem? É... Dano do efeito passivo Contra a avos primário Então é mais 1,5% da vida Do usuário Então mais 0,5% De dano Né? Isso E do efeito passivo Contra a avos secundários É mais 0,5% também Um pouquinho de coisa Mas aí também Como falou Pra que seja uma ameaça maior Contra itemizações Com foco em vida Então É isso Bom Gume do Ladrão Arcana Acionamento de tributo Agora exige a presença De um campeão aliado Mesmo que morto Dentro de 2 mil Já o câncer Também afeta Presagéridas Bom Tá bem explicado aqui Não vai mais ser usado Em rota solo Mas é só usado Na rota inferior Foi-se espectral A mesma coisa Que não possa mais ser usado Em rota solo Bota de mobilidade Mais custo de ouro Eu entendo essa explicação Que em partidas De rank mais alto Permite um snowball É Permite que as outras Se falem vantagem Papapapipipopopo Porém Eu acho que essa é uma bota Que também Ela tem um risco Recompensa Que era um fator legal 100 de ouro a mais É até bastante coisa Pro momento dela no jogo Quem sofre mais Que isso aqui São os suportes Eu acho Peraí A barricada não é só Pra rota do top É porque ele tá aqui Importância da rota superior Deixa eu ver Então vale pra tudo Interessante Tô sendo Tô sendo baitado aqui Porque como ele tá aqui A importância da rota superior É Eu também Eu também acho O relendo Eu acho que Talvez valha pra todas Mesmo A questão aqui Parece que é a seguinte Eles estão Qual que é a questão Eles querem aumentar O dano Diminuir a resistência Contra campeões Com corpo a corpo Hum Bom Se a gente não tem Uma diferença Então rota a rota Já é um pouco melhor Eu acho E essa Essa questão De voltar o ouro Pra 160 Eu considero Eu considero bacana Eu acho que eu até Cheguei a comentar No CBLOL Que Pra mim a barricada Depois da pré-temporada Tinha ficado muito fraca 120 de ouro É bom Assim Tipo Não é muita diferença Pra 160 Mas se a gente tá falando De um jogo Que teve 7 barricadas A gente já tá falando De 280 de ouro Entendeu Então começa a fazer diferença Às vezes a gente vê um time 10 barricadas a zero Aqui nessa atualização E ó Tanto faz Sabe 1200 de ouro Tanto faz 1600 é outra coisa Entendeu Então Eu acho que é importante Isso aqui É que assim Se for pra todas as rotas Mesmo Como a gente tá falando Essa redução aqui Ela é impactante também Eu acho que Qual que é a parada Qual que é a parada Pra mim É Eu acho que as últimas Barricadas Tavam muito resistentes As duas últimas Ou a partir da terceira Assim Já tava muito resistente E E o dano muito baixo Então as vezes Não valia nem a pena Você jogar pela barricada E o que é legal agora A gente tem um objetivo Importante no mapa Dragão Aralto E as barricadas Voltam a ser mais importantes Por conta de dar mais ouro Eu também acho que Assim Relendo Não fala aqui Que é só da rota superior Tá falando de Não tá Não tá especificando Então acho que a gente Todas Agora Importância da rota superior Eu acho que é pra tudo O top ser um pouquinho Mais relevante Junto com os itens É isso É tudo isso É tudo isso é meio que Mais focado pro top Acho que eles estão Tentando dizer que pro bot Vai ficar igual Entendi Justo Então é isso Bom que a gente Vocês falaram aqui no chat Eu voltei pra Poder reler isso aí Vamos lá Botas da rapidez Mais velocidade de movimento Essa bota pra mim Era uma bota que caiu muito No jogo Porque Quase não tinha mais motivo Pra você fazer ela Teve um tempo que era meta Todo mundo fazia E aí ela tá muito mais fraca Do que a bota da mobilidade 5 de velocidade de movimento Não vai trazer ela de volta Desculpa A bota da rapidez Muito nicho ainda Ah Aran Aran Aqui tá certo Aqui é Aran Aqui eu não tenho que ler Porque eu tô assim A Akali Por que que tão mudando a Akali Não Era Então é isso gente Fechou Ah vai começar o negócio Dos Eternos É algum evento Isso aí Não sei Vamos descobrir na hora Bom gente É isso aí Essa foi a análise do patch 10.5 Pra quem tá acompanhando Na stream Quem chegou pro meio Pro final Esse vídeo vai tá No meu canal do youtube E No outro vídeo Esqueci de fazer o comentário No outro vídeo Ficaram postando lá pra mim Que eu devia ter pedido Pra dar Curtir Pra se inscrever Pra não sei o que Pra comentar Coisa de youtuber Não sei se youtuber Desculpa Mas é isso Fiquem ligados aí Também nos próximos vídeos E acompanha esse stream Se vocês quiserem Que saia mais coisa Dê uma força lá Com as metas Pra continuar Sendo mais conteúdo Pro youtube Valeu pessoal Até a próxima Tchau Tchau Tchau